Você viu no giro de notícias a solenidade de abertura do ano judiciário. Em 2020, a AGU vai atuar em defesas importantes para a União no Supremo Tribunal Federal. Veja quais com a repórter Daniele Soares. A ação direta de inconstitucionalidade de número 5.991 está entre as principais defesas da AGU em 2020 no Supremo Tribunal Federal. A ação questiona a lei que altera os critérios para a prorrogação antecipada de contratos de concessão de ferrovias. Os ministros vão decidir se é possível ou não antecipar a prorrogação dos contratos. Para a AGU e o Ministério de Infraestrutura, a ação é importante para mudar a realidade do sistema de ferrovias do país, que, segundo a AGU, é mais rápido, mais barato, mais eficiente e sustentável. A ideia, caso os ministros do Supremo concordem com os argumentos da AGU, é dobrar a capacidade de trabalho das linhas férreas, passando de 15% para 30%. Quem propôs a ação foi a Procuradoria-Geral da União. A PGF questionou no Supremo que a medida, além de transferir bens de forma não onerosa às concessionárias, sem qualquer condicionante que preserve o interesse público, não oferece ainda a possibilidade de fiscalização. A AGU discorda e defende a constitucionalidade da lei e que ela traz benefícios para toda a sociedade. Nós esperamos realizar, através de uma decisão, que nós temos essa segurança de defesa dessa constitucionalidade, uma vez garantido isso pelo Supremo, fazer uma revolução na área de infraestrutura, principalmente ferroviária. O ministro Tarciso tem trabalhado muito nisso. Nós temos despachado juntos com os ministros do Supremo Tribunal Federal, buscando explicar não só a constitucionalidade da medida, como também a importância para a infraestrutura e logística do país. A expectativa é que em cinco anos nós saiamos de uma capacidade logística de 15% do setor ferroviário para 30%. É dobrar a capacidade ferroviária do país.